Olá amigos do canal, tudo bom com vocês? Hoje vim mostrar aqui o jardim da dona Maiser Aqui na casa nova, ela estava organizando aqui o jardimzinho dela Ela fez ali um bebedouzinho ali para os beija-flor Aí, essa parte de cá, eu chamo ela aqui para explicar mais ou menos aqui para vocês Aqui é as rosas do deserto, mas é, olha aqui Explica aqui mais ou menos aqui para o pessoal aqui do canal Essa aqui é, essa é rosas do deserto Essa aqui está verdinha, linda, está botando botões E essa ali da florzinha, olha Da florzinha ali atrás é coroa de Cristo Aquela ali, olha, essa aí É rosas do deserto também, está terminando a floração, está saindo novos botões E aqui está saindo um botãozinho, olha Essa aqui aqui é também a rosa do deserto Rosa do deserto Essa amarelinha aí é lírio Essa aqui parece um pé de capim Lírio, pé de lírio, lindas as flores dela Mostra aqui a flor Bonito mesmo E aquela ali, olha Nove horas Nove horas Lá atrás tem tipo um pé de palma, né Que plantei aquela ali, parece um pé de palma É palma É palma mesmo? É Olha aí, acertei Ali atrás Castelo de fada É um castelo Tem uma aqui bem bonitinha aqui no meio Essa amarelinha é coroa de Cristo Tem uma vermelhinha lá atrás E aqui, esse pézinho aqui, olha Esse pézinho é cacto, parafuso Aqui foi aquele que a Luzani mandou? Foi Mas está grande Eu não vejo muito aqui no jardim não Acho bom vir com muito tempo Que é para poder Para poder Eu sentir a diferença, né Você está evoluindo Olha ali, aquele ali Aquele ali é Eu não sei o nome exato dele Esse aqui é um cacto Tem aqui, olha Tem um bem pirototinho aqui, olha Vai deixar eu te mostrar Os Filhotes, né Que é filhote de rosa do deserto É meu bebê Ela cuida aqui desses bichos aqui Mais do que cuida de mim Eu não posso nem olhar para eles aqui Que ela já está de ciúme Aqui foi um pé assim de palmeira Mas esse aqui é palmeira É palmeira da Índia Que o amigo meu me deu, né Presente, o josa Lá das miudezas, né E aqui é os bebezinhos dela Que ela chama Que está com quantos dias Essa aqui, minha Zé 19 dias Ela está com 19 dias Hoje eles nascem com quantos dias? 8 dias Que são mudas de rosa do deserto Ela comprou Mudas não, Zé É semente Não são mudas não? Ai, são mudinhas, Zé São mudinhas de rosa do deserto, né Aqui ela foi germinada na semente Ela comprou essa semente das amigas aí na internet E colocou aqui para germinar e deu certo As roupas estão bem bonitinhas Tem um processo grande aqui para fazer essas mudinhas Ela tem que ter cuidado demais com isso aqui Só ela mesma aí para explicar como é que faz E isso aqui, mais é, pede Pimenta, né Pimenta E é isso aí, gente O vídeo vai ficar por aqui Só para mostrar aqui o jardim para vocês O telefone está tocando Agora eu vou atender É isso aí O jardim está muito bonito aqui O jardim da Maisé E aí E aí